LOWBRAIN E ainda tenho bem bem, o que se vai fazer? O que se vai fazer? Johnny Desce! Johnny Desce! É um garoto chamado Johnny Desce! O que se vai fazer? É um garoto chamado Johnny Desce! É um garoto chamado Johnny Desce! Johnny Desce! Episódio de hoje Johnny Macu Versão Brasileira Pela Arte Rei Então, é agora! Cena 1 O Rei das Manobras estrelando Johnny Desce! Crianças, não entendem isso em casa! Gravando! Que garoto! E pra fechar com chave de ouro, o estilo Johnny! E o bicho vai pegar! E vamo que vamo! E vamo que vamo! Johnny, você congelou o Speed Macu! Como é que é? Essa não! Toda vez que eu me afasto pra usar um banheiro público, alguma coisa assim acontece! Peraí, se fosse o Speed Macu, quem é o picolé que tá ali dentro? Esse é Slam Nordock, meu dublê sósia profissional e parceiro pra qualquer parada! O que foi que aconteceu? É, ele escorregou num trampolim! O Slam era o melhor! Ele foi o meu quinto dublê! Eu o perdi por causa de um trampolim e de uma necessidade biológica! Quem poderia prever? E agora? O que eu vou fazer? Como é que vai ser? Já estamos na metade das filmagens! Ah, não! O diretor vai ficar uma fera comigo agora que eu não tenho mais dublê! Aí! Eu podia ser o seu dublê! Dá uma olhada! Isso é impressionante, meu amiguinho! Só tem um problema! Você não se parece nada comigo! E tem que se parecer comigo! Prima boa! Pro laboratório! Ai, que bombeiro! O Johnny quer ficar parecido! Olha o vexame! Já ouviu falar em bater? Desde quando eu bato! O Johnny precisa ficar igual a Speed Macu! Nossa! Que lugar mais esquisito! Olha! Gostei da macaca! Olá, macaquinha! Que é a bonitinha do papai, minha macaquinha! Johnny, mas que história é essa? Mas a Delta dublê de ator hospital ambulância Johnny substitui faz cenas incríveis de filme como Speed! A gente viu que podia testar o DNA raio, mas... Menos papo e mais DNA raio! E a gente ajuda você por quê? Ah, mas esse não é o Gil daqui do lado, posando como um bombeiro semi-nu? Ah, é esse o Gil? A gente nunca se viu, mas ele é presidente da filial de Pork Belly do fã-clube de Speed Macu! O quê? Irmãs, que eu amo tanto! Eu aposto que o Gil ia adorar se vocês apresentassem ele ao Speed Macu! Afinal, ele é presidente do fã-clube, né? Sabe como é? É, mas acho que se quebrarmos seu galho, merecemos um pouco mais! O quê que vocês querem? Faz um piquenique com a gente, o Speed e o Gil, o que tá valendo! Piquenique? Tipo num lugar romântico com sanduíches bacanas e toalha quadriculada de piquenique? Aham! Topo! Agora me deixem igual ao Speed! Primeiro vamos escanear o Speed! Depois, processamos a imagem do irmão mais novo! Se liga só! Eu tô igualzinho ao Speed Macu! Mas está com a voz do Johnny Teste de 11 anos, o que é bem esquisito! Qual é a da voz? Eu acho que dá pra modular, mas vai levar um tempo! Uh, não vai dar não! Temos que voltar às filmagens pra terminar a grande cena, Johnny! Ou melhor dizendo, Slam! Beleza! E não esquece o piquenique! O quê? Ah, tá! Pode deixar comigo! Levem fé! Estudo do Sport Valley! Não adora comidinhas de filme! Slam, estamos prontos pra você! Manda ver, seu diretor! Mas que voz é essa? É que eu peguei um resfriado! Tomara que não seja nada grave! Vamos começar com a cena do helicóptero a jato! Gravando e a sombra! Gravando e a sombra! Gravando e a sombra! E corta! Espetacular, meu garoto! Beleza! Você viu aquilo? Foi muito irado! Se está dizendo, filés fazem cão não ver a cena! Qual será a próxima? Luta contra um tubarão? Contra ninjas com sérgio? Cadê o Speed? Eu não sei, mas olha quanto caramelo! E tudo grátis! Preciso experimentar! O quê? Eu disse que... Você acertou! É o Johnny! O que vocês vieram fazer aqui? Me transforme no Slam! E um segundo! A gente veio saber como é que anda o Picnic Speed e Gil! Não que a gente desconfie de você! Mas... A gente não confia! A seus lugares, pessoal! Cadê o Slam? Tragam ele pra cá! Vocês têm que me transformar! Precisam de mim pra próxima cena! Ah, o Slam vai estar lá sim! Observe! Achei o Slam! Assim não vale! Assim que você achar o Speed e ele concordar com o Picnic, você volta a fazer as suas cenas legais! Seguinte, garoto! Nesta cena você descobre que os espiões do mal levaram a bela gente Natasha ao aquário! Você entra dirigindo a moto e... Ação! 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 Como é que eu fui acabar virando dublê de dublê? Isso aí! Não acredito que vão me obrigar a fazer isso! Eu devo estar perdendo umas cenas super legais! Speed! 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 Alguém viu o Speed Baku? Já procurou no trailer dele? Ah! Agora entra o povo gigante apaixonado! O gigante o quê? Eu aposto que o Speed tava aqui o tempo todo! Entrem aí! Não é melhor bater? Ah! Johnny! Ah! Abre a porta! Foi mal, mas o Johnny tem que servir de dublê numas cenas! Ah! 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 Você tá me fazendo ficar bem no papel! Pois é! Fazer você ficar bem está me fazendo sentir péssimo! Essa aqui é a Astrovia! Ela faz o papel de Natasha no... Vocês! Opa! Espera um pouco aí garoto! Se você é o Slam... Então... Quem é esse Slam aqui? Onde você se meteu? O que que eu perdi? Ah! Nada demais! Eu só servi de bola pra fracas! Cunho eletrocutado por enguias! Beijado, apalpado! E até tentaculado por um polvo! Me traz de volta ao normal! Não adianta! Estamos trancadas mesmo! Quando eu botar as mãos nele, ele vira torrada! Alguém disse torrada? Zack! Beckham! O que está fazendo aqui? Ah! Olá, irmãs testes! Eu estava num passeio chato no estúdio! Ouvi alguém gritar torrada e pensei... Ah! Deve ter torrada! Senhor, se importa de ficar com o grupo? Eu faço tudo por torradas! Ah! Você é bem peludo pra um dublê! Não me pareceu um elogio! Perfeito! Aqui estão os bonitos! Estamos prontos para vocês! Na próxima cena, você vai beijar a Natasha na piscina! Ok! Chato comigo! Daí vão ser puxados pelo povo apaixonado de novo! É aí que você entra, garoto! Você luta um pouco e ela lhe dá o maior beijo! Ok! Eu passo! Peraí! Quê? Coisa linda! Vejo você em cena! Ah! Eu não vou beijar um povo! Ei! Eu já vi esse filme! É muito babado! Sem falar nas ventosas! É! Concordo com ele! Johnny tá fora! Desce! Mas, garoto! A gente fez um trato! Você bancava o dublê e a gente dava umas voltas depois! A gente fez um trato também! Já perguntou pra ele? É! Não! Speed! Pras minhas irmãs me transformarem no slime, eu meio que prometi que você ia num piquenique com elas e o Gil! Piquenique? Tipo num lugar romântico? Sanduíches bacanas? Toalha quadriculada de piquenique? É! Eu acho que não rola não, Johnny! Tá! A gente guarda pistola de DNA e sem um dublê você vai fazer suas cenas perigosas! Ou seja, beijar o polvo! Mas, se você for ao piquenique, a gente transforma o Johnny em Slam e ele beija o polvo! É! Eu topo quando? Amanhã! Ô Johnny! Tá pronto pra dar umas voltinhas com o Super Astro? Até que enfim eu tirei aquele gosto de polvo da boca! Puxa! Como será que anda o piquenique? Ah, é! O piquenique! Mas se vocês estão aqui e o Slam está no hospital, quem está no papel do Speed? Olha, digamos que eu achei alguém que não resiste a uma torradinha no lanche! O que é? Ah, Speed! Nada! É uma invasão, Johnny! Eu sou o Rei do Espaço Sideral! Videogames são tão melhores em telas enormes, não é? Não sei como não pensamos nisso antes! Deve ter sido porque as meninas iam surtar se soubessem que usamos o laboratório pra jogar videogames! Mas elas não vão descobrir, porque eu não sou só o Rei do Espaço Sideral! Eu também sou o Rei de enganar as minhas irmãs inteligentes! Que, por acaso, agora estão atrás de mim, não estão? Olá, irmãs que eu amo! Eu sabia que vocês não iam ligar assim... Ah, qual é? Não é brinquedo, Johnny! É um painel de vídeo orgânico altamente sensível! Sonson! Mary! Perigo! Olha, eu acho que é até meio sensível demais, porque o Moreno e o Claro não estavam no meu videogame! Eu acho que não estão, acho que estão roubando mesmo! Socorro! Estamos numa SSGAEMRGENCIA! O que que é uma SSSGA emergência? Agentes Moreno e Claro emissão secreta pra instalar em segredo um sistema de detecção precoce de invasão alienígena altamente secreto! Já não é tão secreto assim! O que o senhor vai fazer? É que acontece que Moreno e Claro levaram a única sonda espacial que tínhamos! Vocês só tinham uma? Bom, orçamento apertado este ano era uma segunda sonda espacial ou uma mesa de sinuca! Enfim, como vocês são as únicas que tem outra sonda espacial em Portbelly, eu pensei em pedir emprestada! A gente adoraria ajudar, mas... Opa! Tá bom, estacionar nunca foi meio forte! E depois, vocês não deviam deixar a chave nela! Ele tem razão! Bom, o que vão fazer agora? Moreno e Claro morreram! Espera, eu conheço uma pessoa que também tem uma sonda espacial! Não dava pra pegar dos russos canadenses ou qualquer outro! Olá! Oi, Dona Mãe do Blim Blim! O Eugênio tá aí? Eugênio! Tem alguém aqui na porta querendo falar com você! Ele já está vindo! Ele foi tirar o líquido sebácio das orelhas! Hereditário puxou a mim! Ora, ora, ora! Se não é, a Susan peste meu docinho na minha porta! A gente quer a sonda espacial emprestada! Você precisa de alguma coisa que moar? Ai, eu sonhei com este momento! Jura? Juro, há dois dias atrás! Então, vai emprestar a sonda! Hum, o que eu ganho em troca? Se você ajudar a gente, a Susan vai achar você corajoso! E ela tem uma cadinha por caras assim! É, e caras que se parecem com o viu! Cara, a tua mãe bem contou pra gente da tua hinhaca na orelha! E seria uma pena se a Susan soubesse disso, porque eu acho que ela não é muito chegada em hinhaca de orelha! Então? Tá, tá legal, tá legal! Eu empresto! É o que sobrou do meu sistema de detecção lirígida! Mas nem sinal de moreme, claro! Aonde eles podem ter ido? Sabe que eu tô adorando essa falta de peso! Estou captando uma leitura estranha! Grande flutuação nos níveis de radiação! Então, acho que eu já sei onde eles estão! Não! Vocês todos estão bem? Na boa! Teve alguma coisa bem balonca que me aparou! Não! Será que dava pra ficar pior? Você tinha que dizer essa frase, né? Bem-vindos, terráqueos! Ao seu fim! É melhor a gente correr! Pra onde a gente vai? Esquerda! Peraí! Esquerda, sua esquerda! Tá no mesmo lado! Rápido! Aqui dentro! Aqui está escuro ou são os meus óculos de sol? Cadê o interruptor? Ah! Ah! Uau! Você é mais forte que a pariu! Bom, é que eu dou as minhas malhadas! Musculação, pilates... Sabe como é, né? Sem só uma olhada! É uma coleção incrível de espécies intergalácticas! O Flúficus Adorabilus! Oh! Coitadinho! Você é uma graça! É sim! Vocêzinho! É sim! Precioso! Vem cá! Eu não queria ser estraga-prazeres, mas será que deviam ficar abrindo gaiolas? Dá uns beijinhos do papai! Hã? Detesto dizer eu te disse, mas eu te disse! Estão vendo que chegaram bem na hora do jantar! E o menu de hoje são terráqueos! Tomara que os outros estejam melhores do que nós! Tomara que os outros estejam melhores do que nós! Não! Eu quero a minha mãe! Só faltava essa! Preso entre um exército de ciborgues sanguinários e o Blim Blim querendo a mãe que nem um bebezão! Olhem! Pistolas elétricas! Acho que dá pra usar contra ele! Vamos ligar a eletropoção! Demorou! Deixa de ser bobo, Blim Blim, senão eu conto pra Susan! Eu vou te mostrar quem é bobo! Toma isso, robôs! Viram como eu sou heróico? Contem isso pra Susan! É sério! Contem pra ela mesmo porque eu preciso de toda ajuda possível! Eletrificado! Eles são muitos! Segura eles aí que eu vou pedir ajuda! Ah não! Muito caro! Hã? Olha o forte! Eu sou uma máquina de detonar robôzinho! Uh! Legal! Ha! Acertou a força robótica! Algum de vocês aí aceita uma carona? Vamos achar os outros! Nem mais ou mais! Hã? Chegaram bem na hora de se despedir de seus amigos! Hã? 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 Paga eles, senhor! Sei quem for! Estamos prontos pra te dar qualquer coisa! É! Os códigos dos piscens da Terra! Ouro! Prata! Diamantes! A chave do meu diário! Uh! Eu aceito essa chave! O diário da doce Susan Best! Aposto que eu tô em todas as páginas! Senhor e senhor! A liberdade de vocês pode ser comprada com algo bem pesquisoso! Primeiro, exigimos a bebida que se chama vermelho junto com a comida que se chama pizza! E finalmente, faz das quantidades da diversão suprema da Terra! Vês o quê? Espera um pouco! É o tipo de coisa que o Johnny pediria! É! Eu já vi vários filmes de invasão alienígena e com certeza isso não é um pedido típico de um senhor da guerra! Parecem exigências de adolescentes! Adolescentes? Adolescentes? Azeite no que está atrás da cozinha! Ai, quer dizer que a gente não vai ganhar pizza! Nem vem, cara! Nada precioso! Precioso? Nada precioso! Socorro! Susan! Eu vou dar pra você, meu amor! Não! Já pode me botar no chão! Mano! Quem é.. Olha a sua barriguinha dele! Nenhum mascote resiste a costinha na barriga! Tem razão, sempre dá certo comigo. Olha só, ele me obrigou. Transporte se aproxima. Transporte se aproxima. Transporte se aproxima. Pai! Pai! Estou muito decepcionado com vocês, menino. Ai, não. Vamos ficar de castigo. Eu acredito que pegaram minha nave para dar um passeio sem permissão. O senhor não devia ter deixado essa vinela. Ai, viram só? Olha a chave aí. Espere até a mãe de vocês saber disso. Ai, não. Tudo menos a mamãe. Vem pra gente com você. Faça o que quiser, experiências. Me desculpe, mas vocês vieram parar no meio de uma briga de família intergaláctica. Já é um prazer estar vivo. É, e eu acho que a coragem de alguém precisa ser recompensada. Ah, nem pensar. Ah, qual é? Ele salvou você daquele tonel gigante de sei lá que gosma. Por favor, tô precioso. Ah! E aí, como é que vai ser? Ele te salvou do cocô alienígena. Tá bem. Fecha os olhos. Ai, um pouco mais babado do que eu imaginei. Mas, ó, eu amei, viu? Eu mei. Ah! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri